Olá, eu sou o Daniel Duarte do magiconline.com.br e hoje eu vou mostrar uma mágica pra você Primeira coisa, você deve estar achando estranho por eu estar usando o blazer eu quase nunca uso aqui e eu vou dizer uma coisa, eu uso o blazer geralmente nos meus shows só porque toda vez quando eu uso as mangas, uso o blazer as pessoas falam que na manga eu guardo alguma coisa se eu faço algum truque utilizando manga eu falo que não, não, claro que não porque eu não uso as mangas pra fazer mágica eu faço mágica de verdade, não uso manga e eu vou mostrar uma mágica pra você de verdade que eu não vou usar o blazer, claro, nem as mangas, nem nada deixa eu só tirar aqui que aí eu não uso nada só que dentro das minhas mangas sempre tem uma surpresa e aqui eu tenho um copo de suco você nunca esperava por isso, né? um copo de suco dentro da manga